Hoje bateu uma tristeza em mim Um deiro, um deiro, um deiro Logo depois que eu me acordei Uma dor no peito Eu não sei Por que Tive um sonho Com você E assustado Eu acordei Você dizia que iria Me deixar, me deixar, me deixar, me deixar Me abandonar pra mais lugar O mais viver Que não estava aguentando Me olhar, me olhar, me olhar, me olhar Que o amor que sentia morreu Que o amor que sentia morreu Foi um sonho Diga, diga, diga que não vai fazer isso comigo Você sabe? Você sabe? Você sabe que eu te amo Que eu te amo E não quero jamais Ser seu amigo É, paixão Foi assim que de repente Estávamos ali Estávamos ali sentados Frente Passos pra poder te dizer Te amo Te amo Desde a primeira vez Que eu te vi E faz tempo E faz tempo eu te buscava E já te imaginava E já te imaginava Falei, pra você apaixonar Toma as mãos com certeza aí, vai Fala na cara amanhã, vem Vem, Toma as mãos comigo assim Dá pra dar joinha pra vocês Fala na cara Que não me quer Oh, oh, oh Vive me provocando Essa mulher Fala que me ama Mas não vai dar Por quê? Eu quero fazer amor Mas não vai me dar Oh, oh Chama assim, vai Amor Amor Não vai me dar Eu vou Eu vou Pro bar Toma todas lá Amor Amor Não vai me dar Quem sabe Quem sabe eu me encontre Uma por lá Amor Amor Não vai me dar E eu vou Eu vou Pro bar Amor 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 Não vai me dar Quem sabe eu encontre Uma por lá Pra roxar Caída aí Vem Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado Vem, 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 vem As somas de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Uhul Às vezes Às vezes Às vezes me pergunto Por que, por que Oh, 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 oh Quando você volta isensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, vejo pra não ver Coração partido, lábios divididos Hoje, amor, eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Vem, 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 o amor, o amor Lábios divididos Prepara baixar mais ainda, tem um sucesso aí, vai Aguenta! Aguenta! Coração! 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 Eu não quero tocar em você, ao bem ver E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado de orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus já não é mais A grande surpresa viver assim Assim morrer de amor Quando o sol nascer Será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo o seu aplauso na memória E todo o calor que recebe Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando, gritando por mim Já amanheceu e eu vou embora Triste porque é hora de parte Levo o seu sorriso na lembrança É a emoção maior Que eu vivi Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando, gritando por mim Meu coração A dizer Que só você Quem sabe canta aí Me faz feliz Precisa agora Levar a sério O que ele diz Meu coração Meu coração A dizer Que só você Que só você Me faz feliz Precisa agora Esquecer tudo E retornar Segundo irmão Lino Manda nesse Esposa Milena Beijão E nossa amiga também Minha princesa é Gabriela Só Vem, não é? Vem, não é? Chora! Tchã, 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 tchã Essa é mais uma voz de nós, olha Seu olhar Seu olhar Sempre está Muito longe Em um lugar Tal assim Que se chama Solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão A hoxa que ela mostra Sempre a voar Pensamento Distante Eu me pergunto Nossa O que foi que fiz Com calor desse A única alça Mas são palavras Que ninguém responde Você é o único, não é? Se fez infeliz Usa baixo na canta Pra pegar a cena Fica bonito, vai Você é o quê? Você deve estar Insensível Com medo Com medo de Te contar Que seu amor O quê? Tá lindo demais, ó Sempre fingiu Nada o quê? Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encontro Da paixão sumiu Um sentimento Um sentimento Que sobe Meu coração Desculpa Desculpa Você deve estar Insensível Com medo Te contar Te contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Insensível Eu Jum Uh É só paixão Pra vocês, né? Toca a classe real Passaram o bastinho Méticos e eu fiz o que acredito No seu coração Conto a mentira Pra sua paixão Diz que ainda sou quem você mais quis Promete que eu sou o sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver feliz E aí Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha Estrela perdida Só um sonho Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela o quê? Minha estrela perdida Sofra não, mãe Sofra não, mãe Vem você! Uh! Alô, durinho das frutas Aquele abraço Tamo junto, irmão Valeu! É uma das vocês conhecem, vai! Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Foi sempre o outro Foi sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer É mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Nas noites de a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você é o quê? Você vai ver Isso é demais, hein? Obrigado pelo carinho Top! Aguenta! Ei, coração, chora! Daí você machuca mais ainda, hein? É calor demais que o coração É calor demais que o coração Ele te provou que vai te mostrar que é melhor que eu Joga todo charme pra ver se você me venceu Olha pra você com aquele jeito Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Então tá Mais o que eu Mais o que eu Mais o que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Não quero aparecer de qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe ler Pra quem sabe ler um pinguilete Eu posso decifrar Seu jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu? Sou eu, sou eu E aí? Sou meu quem faz E aí, maninha? Sou meu quem faz Sou meu quem dá A vida se preciso for Ou faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Não se mais o plural Não fale de nós Como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Você não tem moral Pra mim dizer Que sabe o que é amar Chama! Eu te juro Eu nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir Tudo bem Tudo bem Você não sabe O que é gostar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sobra igual Fiquei mal Mas faço Você não sabe o que é amor Chamei o garçom Paguei logo a conta Chegando em casa Me te despedem Alguém sobre a mesa Na aliança dela E aí? Na janela Confirando o apaixonado 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 Bebendo no palco Tão feliz Com a outra do lado Quando o telefone tocou Não deixem chamar, chamar, chamar Não atende Quando chegou O apaixonado O apaixonado O apaixonado Poxa, lá vai Não descobri Tu ou não Está acabado Está acabado Só vocês, vai O nosso Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí perto Lão Que fui procurar ela Chegando em casa Me te despedem Alguém sobre a mesa A aliança dela E chorei Feito criança Na janela Fui covarde Fui covarde Agora é tarde Tudo se perdeu Fui o culpado Por quem amor me deu Por um capricho Virei um lixo Jogado na mané Eu faria tudo Pra ter novamente A minha mulher Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí perto Lão Que fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Alguém sobre a mesa A aliança dela E chorei Feito criança Na janela Oh, 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 oh E chorei Feito criança Na janela Chame a sua assim, vai Alô, mocha É nós, irmão Espacedoria Que abraça, hein É hoje que eu vou sair Pra beber Quem sabe Que dá mais uma assim, vai É hoje que eu vou sair Pra beber E esquecer toda a tristeza Do meu peito A mulher brigou comigo E me deixou Ela me deixou Hoje eu estou sozinho Sem nenhum amor Vou sair Me ajudar com alguns amigos E vou beber Pra esquecer Vem, vem Vou Me divertir Eu vou Quem sabe encontre alguém Que goste de mim Eu posso Eu posso Amém Vou Vem É hoje que eu vou sair Pra beber E esquecer Toda a tristeza Do meu peito A mulher Brigou comigo E me deixou Ela me deixou Hoje eu estou sozinho Sem nenhum amor Vou 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 Sair Me ajudar Com alguns amigos E vou beber Pra esquecer Vou Me divertir Quem sabe encontre alguém Que goste de mim Que goste de mim Eu posso Eu posso Amém Vou Ver Chama 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 Vem Aranha Aranha Se dá Falei aqui No No cara A gás inteira E abraço Eu posso Amém Vem O que combina Com o frio É cobertor O que combina Com a noite É luar Praia Mar só combina Com o calor O que combina Com festa É namorar O que combina Com sede É água doce O que combina Com riso É prazer Primavera Combina Com as flores O que combina Comigo É você Você Todo anjo É culpido De alguém De alguém De alguém Vem Vem O anjo Que te flechou Me acertou Também Também Uma flecha Em dois corações Combina Combina Com a gente Combina Não tem Ninguém Combina Com a gente Combina Ninguém O que combina Com sede É água doce O que combina Com riso É prazer Primavera Primavera Combina Com as flores O que combina Comigo É você 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 E aí Todo anjo É culpido De alguém De alguém De alguém Vem Vem O anjo Que te flechou Me acertou Também Também Uma flecha Em dois corações Combina Com a gente Combina Não tem Ninguém Combina Com a gente Combina Ninguém Não tem Ninguém Gabriela Guitarra Magro sax Bastante Aglado Oh garçom Traz mais uma garrafa Hoje eu resolvi Encher a cara Oh garçom Eu estou magoado O meu coração Está em pedaços Ela me abandonou Diz que não me quer mais Agora estou vivendo Na beira do cais Diz que eu já fui O amor da vida Só que agora está De partida Eu vou beber Eu vou sofrer Minha casa agora é no bar Eu vou beber Eu vou morrer Se essa mulher não voltar Eu vou beber Eu vou sofrer Minha casa agora é no bar Eu vou beber Eu vou morrer Se essa mulher não voltar Oh Dê, não dê E aí, irmão Se essa mulher não voltar Oh Dê, não dê Se essa mulher não voltar Ela me abandonou Diz que não me quer mais Agora estou vivendo Agora estou vivendo Na beira do cais Diz que eu já fui O amor da vida Só que agora está De partida Eu vou beber Eu vou sofrer Minha casa agora é no bar Eu vou beber Eu vou morrer Se essa mulher não voltar Eu vou beber Eu vou sofrer Minha casa agora é no bar Eu vou beber Eu vou morrer Se essa mulher não voltar Oh Dê, não dê Se essa mulher não voltar Oh Dê, não dê Se essa mulher não voltar Alô, Alissa Aquele abraço Saudade de ti, hein? Uou Entre! Valeu, maninha! Chama pra Rocham Vem mais acesso aí, meus apaixonados Uhul! Vamos lá! Chama! Tcham, tcham, tcham Alô Oi Você tá onde? Você não acha Que tá um pouco tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de verdade Gostei? Cadê aí, vai! Mas peraí Tá ligado pra mim Por quê? Entendi Quer fazer O amor Tá despedida Olha Olha Eu não era tão bom assim Em português Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você É da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo o meu teu amor Tô coçado pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que você não é de verdade Dessa vez Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade O quê? Acho Que é bom você Desligar Vá que amanhã Eu apareça Por lá Segura Segura a ferramenta aqui No meu irmão Moral Estamos indo Estourar E a todos vocês Pegar um carinho Chora Mas peraí Tá ligado pra mim Por quê? Entendi Quer fazer o amor Tá despedida Olha Olha Eu não era tão bom assim Em português Tá bom, né? Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço Não conheço A tua Mas conhecendo O meu teu amor Tô coçado pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que você não é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é bom você desligar Fá que amanhã Eu apareça por lá Tem amores na vida Que não sobra a vida Que não sobra a vida Acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te incomodar Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não te comando Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Apesar de não te comando Mesmo que você me ligue Mas não te comando Você é bom você desligue E três Aranha, aranha Ai, ai Quer aprender? Daqui a pouquinho Tem que ter perna, viu? Vai descer Uh Tô ficando velho Aguenta mais não Vamos lá Daqui a pouquinho Tem amores da vida que não sobra a vida Nesse caso eu e você, somos a prova viva Tem começo que eu vi, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamado pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso braço sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida, seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me ligue e foda-se, ser cego e sério Tchau, 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 vai A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Aranha, aranha, vem, 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 vem Tá ficando legal, né? Aquele abraço, Mônica Tatiana, bisapeto João? Vai, João, esponhidinho Vai cantar uma? Vai cantar uma hoje? Uh! Chama sucesso aí, meus apaixonados Aga no fundo aí, aquele abraço Do lado Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar e queira voltar E o quê? E não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada Uh! Acha que ela gosta, ué! Tchê, tchê, tchê! Bora cá, coça, rio! Moçada, macio! Tá de boa hoje, né? É nóis! Alô, Diego, que eu tô caro aí, moral? Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada Uhul, deixa eu mandar o seu rock Uhul, bom demais, hein? Entra aí! Vem mostrar a sonora daqui a pouquinho, já descantando com vocês Vem largada, é assim Vem fio atualizado, é chegada e salto Larga e começa a sair Eu sou cenar de algo que está desoperado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltado pra casa seis Pra provar pro ex Que quer perder o voo e o ex Mas o sol do seu carro só toca indireta Para de firma o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrado, estoura e cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Quer mostrar que esquece, então esquece antes Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltado pra casa seis Pra provar pro ex Que quer perder o voo e o ex Mas o sol do seu carro só toca indireta Para de firma o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrado, estoura e cê tá molhando o volante Atrado, estoura e cê tá molhando o volante No sol do carro só toca indireta Para de firma o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrado, estoura e cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Quer mostrar que esquece, então esquece antes Eu tô aqui Pegando cada eu tinha Amor, quem você falou Juntando com os pracentos Que você deixou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levado Eu já gastei bem E eu sigo os frascos de boa Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa E o colchão já mandei lavar Mas o coração não lava O quê? Saudade sempre dói na sexta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com as na cabeça Saudade sempre dói na sexta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo Chovendo na minha bochecha Eu tô aqui Pegando cada eu tinha Amor, quem você falou Juntando com os pracentos Que você deixou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levado Eu já gastei bem E eu sigo os frascos de boa Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa E o colchão já mandei lavar Mas o coração não lava Saudade sempre dói na sexta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com as na cabeça Saudade sempre dói na sexta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo o quê? Chovendo na minha bochecha Chovendo na minha bochecha Chovendo na minha bochecha Já que devolveu as minhas roupas Já que arquivou as nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E aí? Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não e é comigo Tá se enganado E nem sabe disso Beijar ou nas bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas me esqueça Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone E de cidade vai Mas me esqueça Me se for capaz RS, bote o mar RS, bote o mar Só os que deixam aí Eu sou o parceiro Renivaldo Estamos juntos Estou procurando, meu irmão Valeu Não sofra não, hein Beba sim Já que devolveu as minhas roupas Já que arquivou as nossas fotos Deve ter outra pessoa Aí o que? Aposto Venda assim comigo, vai Tchau, tchau, tchau Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares Que não e é comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas me esqueça A mim se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade Vai Mas me esqueça A mim se for capaz Sofra não Beba sim Ai, maninha Papai, tada Vídeo divulgações Demoral, hein Via remix O superador Top demais, hein Uh, sigo o parceiro Alisson As quatro da manhã, hein Bicho pegou, hein As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu fim Dividei sua vida Pra ver se tu tá bem Foto E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi Que não sinto mais nada Vou deixar com você Pra ficar bonito, vai Te esqueci Esqueci O que? Tá lindo, vai É a primeira vez Que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Bora aí, bora aí, bora tamo junto Te esqueci de ver ex Agora posso declarar O seu eixo O seu eixo Pra ver se tu tá bem Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Já, 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 já beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada E vc gostaria E vai mais uma vez Que vai te esqueci Diz Te esqueci de ver ex Agora posso declarar Você é um ex É, três! Chama a mão já! Falou, irmão, tamo junto, hein? Todos vocês! Au! Au, au! Au, au! Vem, papapai! Uh! Au, chacaleta, chacaleta, chacaleta É sucesso top, irmãos, apaixonados Alto, escala, limpa, chacaleta, grau, braço Vem, assim, rã Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha porquê você Mas gostoso E o calor pega no centro, né? Vamos lá Daqui a pouquinho eu volto Volto com a dança A roça vai E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de volta, bora, bora Bada, satanata Sequência de volta, bora, bora, bora Ela só quer Soca a dança Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá E bada, essa malvada Ela só quer Soca a dança Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá E para essa malvada MF E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de volta, bora, bora, bora Dança, danada Sequência de volta, bora, 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 bora Ela só quer Soca a dança Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá E para essa malvada Ela só quer Soca a dança Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá E para essa malvada E para essa malvada E para que, pra que, pra que, pra que E para essa malvada E para essa malvada Na cama pelada Esperando pra chegar a rabar E que ela já não passa A noite acordada Na cama pelada Esperando pra chegar a rabar Meu nome não E eu disse tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, varada Tapa, 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 varada Na rama, machuca, machuca Ai bebê E eu disse tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, varada Tapa, 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 varada Na rama Pierre Peace Rosa Continua em seu rombar E pra que, pra que, pra que Só vocês Eu fui abrir Eu fui abrir o áudio dela no meu Prostitudo, vai Prostitudo, vai Rampuro, não vale nada De ligares, mas não nada É cruzada Você na rua E eu em casa Naquela sala Rampuro, não vale nada Rampuro, não vale nada E eu disse tapa, 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 tapa E eu disse tapa, 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 varada Na rama, machuca, machuca Temas são assim, vai Manda-fe Manda-fe Produções Isso aí, vai Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Olha aqui, tu quer casamento? Eu quero é cachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Olha aqui, tu quer casamento? Eu quero é cachorrada Nada contra certinhas A geração Tik Tok, vai É só botada É só botada É só botada É só nas frutas E vem, e vem, e vem Alô, mônica Alô, mônica Alô, amê Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Olha que tu quer casamento, eu quero é cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gostei das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô Tu quer casamento, eu quero é cachorrada Mas eu gosto É só botar nas cachorras botar Nas safadinhas, só nas futar É só botar nas cachorras botar É só botar nas cachorras botar É só nas futar, nas futar, nas futar Vá que é quanto, sonho real Eu sou uma senhor de ré Divulgações originais Quem gostou faz o quê? Tem mais uma, vai! Eu disse Tua quicada no seu rebolado E amorzinho safado Dê um chá de cama vendado E o quê? Batana na casa eu vou te dar o chá de caro Batana na casa eu vou te dar o chá de caro E toma, toma, vá pro papo Tem que me separar, toma, toma, vá pro papo Tem que me perguntar, toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado e toma, toma, vá pro papo E toma, 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 toma E toma, toma, toma Alô, alô, alô Alô, Jeff Fiorno Seu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição E volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada no seu rebolado Que amorzinho safado Dê um chá de cama vendado E o quê? Batana na casa eu vou te dar o chá de caro Batana na casa eu vou te dar o chá de caro E toma, toma, vá pro papo Tem que todo seu bairro Toma, toma, vá pro papo E toma, toma, vá pro papo E toma, 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 toma E toma, toma, toma E toma, toma, vá pro papo E o palmeira só tem A matão de alvo Tá feliz, né? Vascaíno, tá feliz, né? O Flamengo tá perdendo 1 a 0 Tô vendo sua felicidade aí Tá 1 a 0 Mas aí não tem rebaixamento não E você não tem mundial, você Olha, chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra quicar Bota a rabo pra mexer Então me diz novinha posição Quem vai querer? E vem na flora original Que o pancadão vai te bater Chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra quicar Bota a rabo pra mexer Então me diz novinha posição Quem vai querer? E vem na flora original Que o pancadão Me bota de batida Tá pingando o bumbum Me bota de batida Tá pingando o bumbum Tum 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 t Que caca, bota a arma pra mexer Então me desmove a posição que vai querer E pina por original que o bancadão vai te bater Chamou no WhatsApp, querendo ser doido Tá doida pra caca, bota a arma pra mexer Então me desmove a posição que vai querer E pina por original que o bancadão E bota de batida pra pingar o bumbum E bota de batida pra pingar o bumbum Tchu, 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 t Tem mais uma, vai Vou baixar o vinho Falo Estás Digital Eu disse oi, bebê Diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E como a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que cê sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de vantar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta E eu tô querendo relembrar A tua quicada no meu colo de vantar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Galopa, galopa, galopa Aperta, pronto, dois sonhos Eu disse oi bebê, diz onde cê tá que eu vou aí te ver A ter saudade de você, a ter saudade de você E como a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim E impossível esquecer, o que cê sabe fazer Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa, eu sei que tu gosta Faz um passinho do galopa, vai! Alô, baixinho! Somos apaixonados aí! Vá! Vá! Solta no meu passinho, vai! Vale, irmão, seu gesto de novo, hein? Seus olhos são laços que prendem meus passos nessa pressa de chegar Caminho sozinho entre pedras e espinhos procurando te encontrar Vejo uma porta entre aberta, me fleta, o brilho do seu olhar Imagine ver você, onde quer que vá Toda vez que procuro o seu beijo, me perco, me afoga em solidão Acordar de manhã e provar dor dos lábios com vazio no coração E você não pensou um segundo, bateu a porta e me disse Tapa na cara, sei que vai doer, mas não dói mais do que perder você É uma ilusão pensar que um dia eu possa te esquecer Tapa na cara, sei que vai doer, mas não dói mais do que perder você É uma ilusão pensar que um dia eu possa te esquecer Se eu tiver de ser feliz é com você Como anjo, você apareceu na minha vida Oh, como anjo, repleto de ternura e de paixão Oh, como anjo, e cada sedução doce aventuras Oh, que loucura Você desabrochado no meu coração Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Quem me cobre de amor e carícia É ser da solidão Só você Só você Pra me fazer feliz Valeu Ai, 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 o que? Anjo Alô do céu tá me acordando Anjo Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Anjo Não quero abrir meus olhos, entendeu? Quero seguir vivendo os sonhos E sendo só você e eu Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo por causa de você Sonhos que não vêm, tchá, 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 tchá Luzes da cidade E eu me sinto só por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço por uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui batido E agora estou perdido Me leva pra casa Tive o quê? Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem sempre abençoada Que o amor que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Que não valeu nada Hoje eu sei Quem eu tanto procurava Vê o água É isso mesmo? É você Me leva pra casa Melhor não dizer nada Enquanto peça O que vai fazer na vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tem outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva Vai manhar seu oixo Desmanchar nos seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se tocar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe Um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Vai da gente tropeçar Nas pedras que tão pelas ruas Por isso, para o tempo Dá o tempo Se a gente aqui comigo Nunca me encontra o vento Para não correr perigo Sem essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Eu e você Nosso amor De mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Obrigado Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Vamos lá Vai vir seu paralógio também Viu? Daqui a pouquinho Aguarde Tem ouvidos me deu Não quis Se quer ouvir Uma explicação Obrigado Obrigado Tem ouvidos me deu Partinho me deixando Nesta solidão Não me vejo sem você Por que não vem Pra mim Tchá, 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 tchá E o que eu tenho prazer Nunca Eu nunca neste mundo Trai você Por favor Não vá Você precisa Tchá, 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 tchá Acreditar Que ela é uma amiga E por muitos anos Nos deixou Uma ferida Nos deixou Em ouvidos me deu Não quis Se quer olhar Em meus olhos Em ouvidos me deu Partinho Partinho me deixando E aí Nesta solidão Não me vejo sem você Por que não vem Não vem pra mim Por que não vem pra mim Ai, 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 ai Então Tchá, 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 tchá A saudade invadiu E o coração Nos fazendo o quê? Nos fazendo relembrar Velhas emoções Do maternal Nem ouvidos me deu Não quis sequer olhar Em meus olhos Nem ouvidos me deu Partiu Partiu me deixando Nesta solidão Não me vejo sem você E aí, vai Porque não vem pra mim Ué, são vocês comigo assim, vai Ai, ai Nada que eu quero Ai, 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 ai É você que eu amo? Amor É você que eu amo Amor Segura aí, morrinho Devagarzinho, né? Cuidado nesse É você que eu amo Amor Hoje eu chorei do meu quarto Talvez o céu é Talvez o céu é trato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade a dor Grito o seu nome Grito o seu nome Quero te falar Quero te falar Quero te falar Quero te falar Que eu já me decidi Com você, vou ser feliz É com você É com você que eu vou viver Com você, vou ser feliz Pabllo Estadio digital Respeita a mídia Vai Tchau, tchau, tchau Vem, vem, vem Daqui a pouquinho é pedido Jameu Gassona pra aumento, viu? Daqui a pouquinho E agora? Show! Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Deus abençoe, valeu, obrigado Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Pra me convencer Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu tanto esperei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Oh, 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 oh Ah! Ah, não, é de mundo Coração batendo forte Agradeço meu irmão Pensa alegria, hein? Chama, não, é de mundo Coração batendo forte aí, hein? Chama, chá, 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 chá Era lindo o nosso amor A história de nós dois Até bem sua voz O que foi fazer Sabe que o fogo apagou Eu vi as cinzas que o vento carregou Não sei mais as leis do coração Seu celular ainda quebra em minhas mãos Faz meu beijo e seu olhar Em outra direção Vento forte que a vida assombrou Derrubar o rio de amor Hoje eu sou O cigano que foge da dor O oceano sem navegador Hoje eu sou O fulano que a sorte matou Condenado ser um sonhador Hoje eu sou De ninguém De ninguém De ninguém Eu moro aqui Eu moro aqui Você mora ali Se estamos tão longe Se estamos tão longe Será que vai dar certo Nessa distância Nessa distância Eu moro aqui Obrigado toda noite Eu tô indo pra ir A saudade A saudade apertou Porque a mulher chora A mulher chora tua Mais de 90% Enquanto que a sua vida Não é boa O homem acha que precisa Só ir trabalhar Encher a geladeira Passa sem dar beijo nela Sem encostar nela A semana inteira E as mulheres aí Mulher precisa de carinho Só você Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor Chama Mulher precisa de carinho Mulher precisa de amor Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor Te encher de amor Te encher de amor Au au Nossa Desafio da roxiga Essa cabrela aqui da rádio Senhora senão demais Hoje hein Eu juro que tentei Fiz o possível Pra te entender Chama Deixa Deixei a minha vida Pra viver seu mundo Eu amo e só você Quem vai bater Meu corpo te incomoda Você não se entrega Quando a gente faz amor Quando a gente faz amor Quem é você Quem é você Não, não quero mais Sozinho vivo em paz Tentando te esquecer Chama Chama Anote que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama Já me pertenceu Eu e o culpado E o culpado foi eu Aquela noite Aquela noite Em mim Trata a tristeza Traga mais uma Uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Um outro homem Um outro homem te abraçar Vai dar um dó maior Amado Batista Vai me dar Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olho Com esse olho amigo De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Vestido dos meus Que vontade louca Que vontade louca Que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu E agora o seu reprão Vai Quero ouvir Princesa O quê? Poesias Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa Princesa Amor já Dos teus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra quê? Pra poder um pouco Um pouco Um pouco Te ver Toda vez que vai sair um som Eu estou Eu estou Esperando por você Aqui Meu amor A distância não consegue Nunca Afastar A esperança de mais uma vez Poder te amar Vai Só você Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece, amor Só você Só você Sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Só penso em você O meu coração sozinho grita Por você Nada nesse mundo Vai fazer Me esquecer O que existe em nós Só Deus consegue Desfazer Só você Só você Só você Que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece, amor Só você Sabe bem quem sou Valeu, Gabriel Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí feito louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança dela E chorei Feito criança Na janela O fenômeno apaixonado Do Arrocha É Joilson Ricardo Rocha Cheira que abraço Vem Bebendo no palco Tão feliz Com a outra do lado Quando o telefone tocou Deixei chamar, chamar, chamar Tão atendi Quando chegou a foto O rapado Mensagem Dizendo Dizendo Não descobri tudo Está acabado Está acabado O que, manhã? Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí feito louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança dela E chorei Feito criança Na janela Fui com forte Agora é tarde Tudo se perdeu Fui o culpado Peguei pesado Por quem amou Me deu Puro capricho Virei um lixo Jogado na mané Eu faria tudo Pra ter novamente A minha mulher Fica apaixonada Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí feito louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança dela E chorei Feito criança Na janela E chorei E chorei Feito criança Na janela Essa vai Caralhosamento Para os amigos Apaixonados E as amigas Convido o Jas Para cantar Amiga apaixonada Para vocês Azulão Cadê você? Tá dormindo, cara Acabando água aqui E paixão Fala com o Massinho Alô, Massinho Irmãozinho, já fica aqui Amiga, eu preciso falar Eu não sei essa O que aconteceu Mas você sabe aí Comigo Vai vir já Comigo João e o senhor Não fique assim Perdão Estou aqui Pra te ajudar No que você precisa Já de som Eu estou Apaixonado Por alguém Que não me quer Valeu, Jafi Vai nós, hein Já de som Eu estou Completamente Amando de verdade Não há mulheres Aí João e o senhor João e o senhor Não se desespere Não, não, não Tem tantas moças Por aí De montão Já de som Você não Me entende, não Foi essa Que tocou Meu coração Arrocha 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 E paixão Estamos apaixonados De verdade Que Deus abençoe A cada um de vocês Obrigado pelo carinho De todos E paixão Já de som Já de som eu estou Completamente Completamente Amando de verdade Amando de verdade Amando de verdade Amando de verdade João e o senhor Não se desespere Não, não, não Tem tantas moças Por aí De montão Já de som você não Me entende, não Foi uma só, hein Foi essa que tocou Meu coração Foi essa que tocou Meu coração Foi essa que tocou Meu coração Obrigado Sem uma estrela cadente No céu cruzar E uma chama no corpo Me acender Vou fazer um pedido E te chamar Pro começo do sonho Acontecer Quando os dedos Tocarem lá no céu O universo Vem todo estremecer As estrelas Rodando em carroção Testemunho do amor Eu e você E as batidas Do nosso coração Se acalmando Depois da explosão Quando o sol Se prepara Pra nascer Mais uma, mais uma, mais Sonho de amor Valeu As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém Querer A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real O que você não vê Sonho de amor Sonho de amor Eu e você Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando Depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Sonho de amor Sonho de amor As noites sabem Não conto pra ninguém Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vê Por que você não vê Por que você não vê Sonho de amor Sonho de amor Falou irmão Obrigado por carinho Deus abençoe Deus abençoe É nóis Sonho de amor Sonho de amor Obrigado irmão Deus abençoe Sonho de amor Eu vou embora Já te amo amor Chegou a hora de quê? De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor não chore Se não quer me ver Chora também É mesmo? Pois é muito triste Quando eu aqui voltar Obrigado pelo carinho Tchau amor Ao mesmo amor Não vá outro Entregar Por favor Por favor não chore Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste Pois é muito triste Até o dia Quando eu aqui voltar Até o dia Paca rádio Sonho leal Tchau amor É mesmo amor Não vá outro Entregar Valeu Valeu Patrocinador Oficial Irmão Linho E a todos vocês também muito obrigado Desculpa em qualquer coisa Tchau E um beijão no fundo do coração de vocês Vocês são demais, né?